O açude Tijuquinha, que fica no maciço de Baturité, sangrou na tarde de ontem. De acordo com a COGER, outros 14 reservatórios estão em nível máximo de capacidade. Estão sangrando os açudes Itapebuçu, Caldeirões, Gameleira, Germinal, Barragem, Du Batalhão, Rosário, Itaúna, o açude Muquem, o Baldinho do Coronel, Tijuquinha, Anjicos, Valério, Quandu e a Caraumirim. Outros 63 açudes estão com volume abaixo de 30%. Desses, 9 estão secos e 15 com volume morto.